Vamos começar com o Flamengo agora, aqui ó. E aí, a vitória do Mengão mais um. O Ronaldo teve comigo na Band News, na transmissão do jogo. O Heraldo estava comentando na Rádio Globo. O Renê não fez o Flamengo, o Renê não fez o outro jogo. E aí, Ronaldo, fala do jogo aí. Olha bem, a vitória foi merecida. O Flamengo aproveitou as oportunidades que criou. Agora, aquele negócio. A maior figura em campo, sem dúvida alguma, foi o Diego Alves, goleiro do Flamengo. Ele foi bastante exigido. E o Flamengo foi beneficiado, principalmente... Olha o pênalti aí. É, o pênalti foi claríssimo. O Flamengo foi pênalti. Pênalti foi claríssimo, né? E precisar do VAR para confirmar um pênalti, pelo amor de Deus. Para desconfirmar, né? Para desconfirmar, porque o ato deu pênalti. É porque tem coisa. Agora, o gol nasceu, o primeiro gol, numa falha lamentável. Eu até, no comentário, eu dizia que o Atlético Paranaense, ele segue os caminhos deixados pelo Fernando Diniz. Que é aquele toque de bola, goleiro toca. Só que o goleiro se precipitou. Não podia, nunca dentro da área, de frente para o gol, entregar a bola como ele fez para o Edton. Ele tinha errado duas vezes. É, era isso. Mas tudo aquilo que você não pratica, você esquece. Ah, isso vem do Fernando... Quanto tempo o Fernando Diniz já saiu do Atlético Paranaense? Então, se eles entregaram duas ou três vezes, é porque não estão praticando essa saída como você. Eu entro em pânico, Geraldo, quando eu vejo esse tipo de toquezinho, essa saída de bola de dentro da área ali, eu entro em pânico, cara. Se goleiro fosse bom de jogar com o pé, ele não era goleiro. Ele jogava na linha. Goleiro tem que defender, goleiro é o único que pode usar as mãos. Por que ele tem também que jogar com o pé? Não tem que jogar com o pé. Eu costumo dizer o seguinte, nós temos 32 dentes na boca. Quando a gente quebra um, a gente passa o dia inteiro com a língua nesse dente quebrado. A gente só vê o erro. Vamos ver o acerto. Onde é que está o acerto? A marcação do Flamengo. Onde é que eles se enrolaram? Porque o Flamengo vai lá em cima. E sabendo que o Flamengo faz... Os outros times fazem isso contra o Atlético Paranaense, em parte. Eles adiantam os homens, mas não adiantam o meio campo. Então ele sai entre as linhas da primeira linha ali e sai jogando. O Flamengo você não consegue sair jogando. O goleiro, normalmente ele não daria essa bola para o zagueiro ali. Ele ia empurrar essa bola no meio campo. Mas só que o meio campo do Flamengo já está ali. Então, o erro, óbvio que houve o erro ali. Mas tem o acerto do Flamengo. E aí o Flamengo roubou só uma, não. Roubou algumas bolas, o Flamengo roubou. Erro do Atlético Paranaense, mas acerto do Flamengo. Tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Até eu comentava isso aqui. Quando o Fluminense implantou esse esquema com o Fernando Diniz. Que foi considerado, inclusive, o melhor técnico do futebol carioca no nosso campeonato. O que aconteceu? Você vai lembrar bem. Eu disse aqui. O meu medo é quando marcarem adiantado. A saída de bola do Fluminense. Esse é o meu medo. Aí o Fluminense, eles começaram a marcar adiantado. Eu lembro que aquele goleiro contra o Bahia, o Agenou, foi dar um drible no Gilberto. Perdeu a bola e o Gilberto pegou. Nesse, perdeu 3 a 2. Aí é o plano B. Porque o Flamengo também sai jogando assim. E o Flamengo, nesse jogo, teve o plano B. Como o Atlético pega ali em cima, o Diego Alves colocou um monte de bolas rapidamente lá. Não saiu jogando. É o plano B. É bonito sair jogando assim. Mas se eu estou apertado, eu vou para o plano B. Eu não vou sair jogando assim. Na terra e no mar, no sintético, na grama normal, mostra a diferença desse time do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. O Jesus foi muito inteligente. Ele começou com o Lucas Silva, que é um moleque mais acostumado a jogar em campo sintético. E acabou dando muito certo. Ele acabou trocando o Renier pelo Lucas. E acabou o Lucas sofrendo o pênalti. Foi uma surpresa. O garoto sofreu esse pênalti, que foi escandalosamente tirado. A gente não vai falar de Varno de novo, não. Eu não aguento mais essa história. O juiz está a cinco metros do lance. Ele precisa de algum recurso. Quer dizer, é a total falência da instituição árbitro de futebol. O cara não tem mais nenhuma liberdade para marcar o jogo. Porque alguém vai desmarcar o que ele marcou. Não, ele até tem, eu discordo disso. Porque ele podia dizer, eu aceito a tua opinião e vai ficar minha. Não, Renier, mas não está acontecendo isso. Não vai acontecer, não tem razão. Mas ele só não faz, porque se ele fizer, vão tirar ele. Não vai apitar mais. Você tem que obedecer o que o VAR está dizendo. Uma guerra de vaidades. Eu acho que o cara que está lá em cima, ele não quer perder para o que está embaixo. Eu acho, eu olho até para um outro lado, perdão aí vocês. O corporativismo. Quantas pessoas você está empregando com o VAR agora? Aqueles que atingem aí 45, 50 anos que vão parar. O VAR está preparando os experientes que não têm mais idade para continuar dentro do campo para ficar só no VAR. Vai ter equipe só do VAR. Daqui a pouco, esses aí, Heber Roberto Lopes, que apitou sábado o jogo do Fluminense com a barriga desse tamanho, com a bunda desse tamanho daqui. Ele já era para estar sentado lá muito tempo. Ele vai, daqui a pouco, vai virar o árbitro do VAR, com toda a sua experiência e tal, aquela história toda, entendeu? Eles estão preparando isso. Então, há o corporativismo. Não, não vamos esvaziar o VAR, porque daqui a pouco eu vou estar trabalhando no VAR. Então, eles estão ainda se ajustando entre eles. Na tese, na teoria da instituição VAR, o árbitro de campo tem a última palavra. Só que eles estão intimidados em tomar decisões e manter suas decisões. Eles ficam sugestionados pelo que vem pelo ouvidinho lá, bota a mão e tal. É isso mesmo? Você acha mesmo? É isso? Então, tá bom. Então, eu vou mudar aqui. Aí, ele vai lá e desmarca um pênalti claro que ele marcou a cinco metros do lance. Ou seja, ele não tem mais confiança. Ele desmarcou o que ele marcou. Por quê? Porque houve um toquezinho. Na câmera lenta, vai ter trinta pênaltis em cada jogo. Porque o toquezinho vai acontecer. O puxãozinho de camisa vai acontecer. Olha o lance. Mais uma vez. Nós já vimos várias vezes. Olha o toque. Olha o toque. O toque não foi suficiente para derrubar. Ele se jogou na sequência. O que me preocupa muito, Edilson e companheiros aqui, é quando o VAR começar a ser usado para fins escusos. É uma grande preocupação. Porque com o VAR se consegue forjar resultados. Não estou falando, pelo amor de Deus, que foi isso que aconteceu. Estou falando para frente. É uma preocupação. Não podemos esquecer de um detalhe importante. O principal árbitro que estava no VAR ontem era de São Paulo. É de São Paulo. E ele está escalado no outro jogo do Flamengo. Rodrigo Guarizzo do Amaral. É de São Paulo. O resultado interessava a Palmeiras e Santos. Não estou dizendo que ele é aquele. Mas era, né, Ronaldo? Não pode escalar o Paulista. O Marcos Braz já disse que ele está escalado no outro jogo do Flamengo. Mas que não tenha problema. Mas aí nós vamos ter um problema seríssimo. Porque o Rogério Senna, num jogo dele, já falou que tinha alguém do VAR que era do Rio de Janeiro. Aí não tem como. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Agora, só uma coisa que me surpreendeu ontem. Nós vamos confiar nas pessoas ou acabou. Uma saída que me surpreendeu. E talvez ele esteja fazendo isso até para testar. Mas me surpreendeu. Não entrou o Rodinei. Porque se você... Hoje alguém pode afirmar que o Rafinha vai jogar ou que não vai jogar. Ele vai operar daqui a pouco. Não vai jogar mais. Não vai jogar mais não. E nas próximas semanas ele não vai jogar. Entendeu? Não precisa. O médico do Flamengo acabou. Vamos botar aqui o áudio do médico do Flamengo. Até porque é um assunto que a gente... Olha aqui. O médico do Flamengo, o doutor Tanuri. O médico do Flamengo sofreu uma fratura na face, no arco zigomático. E vai passar por um processo cirúrgico para realizar a fixação dessa fratura. O procedimento será realizado hoje no Hospital Samaritano Barra, às 20 horas, pelo doutor Augusto César. A previsão de alta dele é amanhã de manhã. E a gente gostaria também de agradecer todo o atendimento no Hospital Marcelino. E ao diretor do Hospital José Otávio, por todo o suporte que eles deram no atleta em Curitiba, desde o início, no pronto atendimento. O que nos facilitou para que a gente pudesse realizar esse procedimento hoje o mais rápido possível. Mas é cedo, né? Para dizer assim, ah, ele vai jogar contra o lugar. A informação que eu recebi é que ele pode voltar a jogar no jogo do dia 23. Arco zigomático é essa parte aqui, né? É, é. Na hora pareceu que tinha sido no Malarca, esse osso aqui da face, mas não foi aqui na mandíbula. É o lugar da mordida. Ele pode usar uma máscara também, Geraldo, protetor. O problema é que o Rafinha não é alto, né? Eu não sei se essa máscara... A máscara geralmente protege o nariz, né? O Renê já me disse que tem também proteção para baixo. Faz aqui assim. Você acha que ele vai jogar, Renê? É claro que... Eu acho que não joga contra o Fortaleza, não tem necessidade. Não, contra o Fortaleza não dá. O negócio agora é 23. Estão pensando em 23. É 23. Eu acho que ele vai estar junto. De Arrascaeta vai estar junto. E o Felipe e o Luiz vai estar junto. Vai estar junto na concentração, eu acho. Não, eu acho que jogam todos eles. Não, Geraldo. Eu acho que jogam todos eles. Eu acho que na comemoração eles vão estar juntos também. É. Eu aposto que jogam todos os três. Mas não surpreendeu, Ronaldo? Não surpreendeu o possante Rodinei não ter entrado ontem? É, mostrou que ele está sem moral, né? O Rodinei está sem moral com o professor, com o Mister. O garoto já tinha jogado uma partida, acho que meio tempo, o João Lucas, né? Que veio do Bangu. Mas ele entrou extremamente nervoso. Porque o principal jogo do Atlético era ali. Com o Rony, que é veloz, driblador, insinuante. A parte da revelação, né? Foi o Rony que tirou o rafinho, né? Foi sem querer, foi absolutamente casual. Foi casual, mas... Eu acho que tem isso, tem um outro fator também, que a gente tem que... E discutimos aqui no jogo passado, que foi o caso do... É muito mimimi para profissional. Nós temos que lidar os jogadores como profissionais, né? Contratar pela qualidade e mandar embora pelo comportamento. Eu falo sempre isso. E no momento que ele tirou o Rodolfo. Sensacional. Porque aí ficaram assim, não, o Rodolfo vai ficar meio chateado. Vai queimar. Amigo, você pensa num jogador... Foi estratégica essa mudança. E aí você esquece todos os trintas do teu elenco. Você pensa só num jogador e vai esquecer todo um movimento em torno que é feito do Flamengo. Milhões e milhões. Claro que você tem que cuidar do jogador. E é cuidar do jogador. Mas na hora da guerra, eu me lembro muito bem no jogo Botafogo e Flamengo, que eu tirei um jogador aos 15 minutos. O mundo cairia em cima de mim se eu não tivesse ganho o jogo. Mas ganhamos o jogo. E aí o jogador, o empresário dele, aborrecido, né? E disse assim, quem é que passou... Eu passei uma vergonha. Não, não foi você que passou uma vergonha. Quem passou uma vergonha fui eu como treinador. O que é que você passou? Aos 15 minutos, eu mostrei pra todo mundo que eu tinha escalado o time errado. Só que eu fui humilde e disse assim, eu não vou deixar o meu time perder por questões de vaidade. A mesma coisa fez o técnico do Flamengo. Eu tenho que ter a humildade de dizer o seguinte, não é ele que tem que jogar. Vai lá, Túlia, e joga você porque vai melhorar. Sim, porque a velocidade do Rony em cima de quem já estava comprometido pelo menos um... Como é que tinha a cobertura? Não tinha. Não tinha a cobertura do Rodolfo. JJ, o técnico do Flamengo, reclamou mais uma vez da arbitragem após o jogo. E ele vai falar agora aqui na tela da Band. Coloca aí. Não vínhamos preparado, era pra jogar contra duas equipas. Não vínhamos preparado pra jogar contra o VAR, isso não vínhamos. Vínhamos preparado pra jogar contra o Atlético. Esta decisão hoje do VAR aqui da grande penalidade, pra não falar da do Viquinho, mas desta grande penalidade, quem toma estas decisões, quem incuta o árbitro em erro, esta gente tem que ser penalizada. Não pode... Tomou uma decisão e agora, domingo, está no campo a fazer outras engenheiras. Não pode. As pessoas que não têm capacidade, não podem. E, portanto, este senhor, que eu nem sei quem foi, tomou esta decisão do VAR, não pode mais andar no VAR. Tem que ir pra casa, de férias. Eu nunca vi o míster tão indignado em comentários, numa entrevista coletiva. Quem erra não é penalizado. Ele é penalizado porque reclamou do erro da arbitragem. O jogador é penalizado com o erro de arbitragem, mas o árbitro não é penalizado com o erro dele. E tem que ficar transparente, né, Edilson? Precisa ficar transparente. Qual foi o diálogo do Rodrigo Guarizzo, do Amaral, que era o hábito de vídeo, o quarto hábito de vídeo lá, que é de São Paulo, com o hábito de campo? Qual foi o diálogo deles dois? Que esse juiz do jogo de ontem, ele já errou sistematicamente várias vezes contra o Flamengo. O Flamengo está reclamando, não é a primeira vez, não. Várias vezes houve erros contra o Flamengo. E o cara continua errando de uma maneira grave. É o Braulio. Braulio, que eu conheço no meu tempo, o Braulio era outra coisa. Era outra coisa? Era outra coisa. O que era? Fala, Mauro. Não, 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 não. Olha aqui, uma outra coisa que o Jorge Jesus reclamou, e com extrema razão, que ele já perdeu cinco jogadores por fratura. Ele está reclamando que os adversários estão pegando muito pesado com o time do Flamengo, estão batendo muito nos jogadores do Flamengo. Mas o número de faltas, o Flamengo fez o dobro. Fez mais. E teve esse jogo, a Chapecoense, e nós comentamos aqui, sexta passada, que ele também reclamou, o Flamengo e o Heraldo trouxem esse dado, mas as faltas contra o Flamengo têm sido pesadas mesmo. Exatamente, muito. Tem sido, mas o Flamengo faz mais faltas do que o Atlético. Ontem foram 23, agora vem a 12. Olha bem tudo que hoje.